As obras de infraestrutura da Vila Saem, localizada no bairro do Pinheiro, estão praticamente finalizadas. O município investiu cerca de 150 mil reais para realizar serviços de pavimentação. Na última semana, o vice-prefeito de Maceió, Marcelo Palmeira, esteve no local para acompanhar de perto a finalização das obras. É importante aqui na Vila Saem, uma intervenção de obra da prefeitura, de infraestrutura, pavimentação completa aqui de toda a região. E nos próximos dias o prefeito Rui Palmeira virá aqui inaugurar com a conclusão, ainda faltam as pinturas de faixa, que não foi feita na semana, mas hoje é um dia de sol. A superintendência no sol de trânsito deverá entrar, fazer toda a iluminação, toda a sinalização. Já foi feita a iluminação completa, acima já esteve por aqui, infraestrutura. Então, mais uma ação importante que a prefeitura vem fazendo aqui no bairro do Farol. Uma área que não era contemplada, né prefeito? Muito tempo. Aqui foram feitas três audiências públicas com a população, porque foi discutido também a reforma do campo de futebol aqui da Vila Saem e a população desacreditada. Na primeira audiência pouca gente, a segunda já viu mais um pouco. Na terceira, a população entendeu que a prefeitura realmente estava querendo fazer. Então, muitos moradores em Eero opinaram e o projeto saiu, será licitado nos próximos dias já a reforma do campo, a urbanização dessa parte aqui de lazer da Vila Saem. Alguns comerciantes que não acreditavam hoje já agradecem, já ganharam a confiança da prefeitura. Fique por dentro das ações da prefeitura em maceió.al.gov.br.